Casemiro foi cancelado pelos bolsonaristas, eu vou te mostrar o motivo. Na quinta-feira o Casemiro fez esse posto aqui ó, viciado em fazer o L, é bizarro. Ele não tava falando do Lula, ok? Ele tava falando do Germán Cano, que é um jogador argentino do Fluminense. Sempre que ele faz o gol ele comemora com o L, em homenagem ao filho Lourenço. Sabe que os bolsonaristas não sabiam disso. Olha aqui o Nando Moura. Ele fala isso porque é justamente quando a Anitta apoia lá o seu Luiz Inácio Lula da Silva. E aí quando ele se lhe for cobrar disso, ele fala, não, eu tava falando do jogador que fazia o L pelo seu filho Lourenço e tudo mais. Ah, pra cima de mim. Que o outro bolsonarista, Casemiro, deixando de seguir em todas as redes sociais. E aí pronto, choveu de bolsonarista cancelando o Casemiro por uma, por falar pra fazer o L que é do Cano. Mas bolsonarista é um bicho muito burro mesmo. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.